Pra gente recordar grandes amores, grandes paixões Sá minha Maria, vem ver, vem eu sinto Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar um manto Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater? Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar E eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais sou amado Quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Lembra dessa nossa paixão? E eu sei quantas noites virão Todas tão vazias em mim Tudo vai virar a solidão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater? Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar E eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais sou amado Quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Alô, Gustavo Galera da pizzaria, bom sabor Amar com você Amar com você